Eu acordei com a mensagem, você tá solteiro De uma pessoa que eu nem sabia que eu namorava Cês me namoram e nem me avisam nada Então pra não ter erro, vamos deixar definido Se apresentou pra família e teve pedido Aí é namoro, mas qualquer coisa diferente disso É só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum direito É tudo lindo, zero, treta e transa o dobro É parecido, mas não é namoro É só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum direito É tudo lindo, zero, treta e transa o dobro É parecido, mas não é namoro Então pra não ter erro, vamos deixar definido Se apresentou pra família e teve pedido Aí é namoro, mas qualquer coisa diferente disso É só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum direito É tudo lindo, zero, treta e transa o dobro É parecido, mas não é namoro É só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum É tudo lindo, viu? É tudo lindo, zero, treta e transa o dobro É parecido, mas não é namoro É tudo lindo, zero, treta e transa o dobro É parecido, mas não é namoro É tudo lindo, zero, treta e transa o dobro É parecido, mas não é namoro Não é namoro A CIDADE NO BRASIL